De volta com RCN Esportes desta segunda-feira, sou Israel Espíndola, vai que você se esquece, né? Fique sintonizado conosco no canal 13.1, estamos ao vivo, meu filho, sabe onde? No Facebook, facebook.com.jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Ô diretor, tem como colocar aquele GCzinho ali, não, o outro, ok? Esse aí é do nosso fanpage, já fala aqui todo santo dia aqui e o pessoal manda recado. Aquele outro do sucesso lá e tal, para doações. Aê diretor, esse endereço é do Instagram, assuntos mais particulares, doações, enfim, fique à vontade para interagir comigo também no Instagram, valeu? Ó, vamos falar de rodeio, montarinha em touros, porque na tarde de domingo, Vitor Leme, de Ribas do Rio Pardo, conseguiu conquistar aí o seu segundo título de campeão mundial em montarias, e olha, dois anos consecutivos, o cara é ferro, se liga. Oi, rio-pardense José Vitor Leme reescreveu sozinho o livro dos recordes da profissional Bull Riders. Na temporada deste ano, o Cowboy escreveu um ponto de exclamação gigantesco na tarde do último domingo, em Las Vegas, Estados Unidos, ao se consagrar bicampeão da modalidade em montarias de touros. Não foi só a conquista do título da World Champion Bull do ano, mas como a montaria mais bem pontuada de todos os tempos, da liga profissional e de uma final de rodeio. Vitor Leme conquistou a monstruosa nota de 98,75 ao montar o touro UPA, assim, o Cowboy rio-pardense é bicampeão mundial, conquistando o título consecutivo, inédito na história da PBR. O que eu agradeço por tudo que você faz e por nós, agradeço a todos os fãs por sempre dar força e estar junto com a gente nesses momentos que é muito difícil. Cheguei aqui nesse final machucado, então ainda não tinha recuperado 100%, mas Deus me deu força para poder estar aqui até o último dia, e não estar até o último dia, então estou muito feliz por ter cumprido os meus objetivos aqui e sair dessa arena como campeão. Apenas obrigado, vai com Deus, bom descanso e mais vídeos ano que vem. Valeu. Parabéns ao Vitor Leme, aí se tiver alguém da família do Vitor Leme que mora aqui em Três Lagos, ó, avise que nós estamos aqui na torcida, comemoramos bastante com esse título bicampeão, hein? Não é apenas a um não, são dois, bicampeão e outra. Ele colocou o nome dele na história, conseguindo conquistar aí dois títulos consecutivos. E o Vitor Leme, como eu disse, é aqui de perto, de Ribas do Rio Pardo. Agora, mudar de assunto, diretor, estou aqui na câmera três, vocês vão conhecer a vitória da Silva Barreto. 14 anos, 1 metro e 90. Primeiro ano que está disputando aí os jogos, né, no atletismo, competindo no atletismo, no arremesso de peso. Vamos conhecer a história dela. E essa gigante nem imagina que ela tenha apenas 14 anos. Vitória, até no nome, é uma pedra preciosa que foi revelada ao atletismo neste ano. Em sua segunda competição e a mais importante do Brasil, nos Jogos Escolares Brasileiros, disputados no Rio de Janeiro, medalha de ouro no arremesso de peso. A timidez faz parte da idade, mas o mais importante é a força para arremessar o peso de 4 quilos. Eu competi com bastante, tipo, com, nessa última agora foi com 37 meninas ao total. E todas elas, elas iam com bastante força, né, eu achava que elas estavam bem, já sabiam o que ela estava fazendo. Chegava lá, elas eram bem fraquinhas. Mas foi bem, eu cheguei lá, já garanti o primeiro lugar, o primeiro arremesso. Vitória é aluna da escola Edvardes Correia e Souza e sabe da responsabilidade de representar a cidade de Três Lagoas e o estado. E nem bem chegou do Rio de Janeiro e já foi para o treino no estádio da Adem, onde se prepara para a competição sul-americana. O técnico professor Reinaldo fala deste desafio para uma atleta tão nova. É, sem dúvida, né, que ela, por incrível que pareça, né, ela comemorou o aniversário dela, né, dia 31 agora, e comemorou lá nos Jogos, no Rio, né. Mas passando, assim, no caso do acompanhamento, é sem dúvida, é uma transição, né, que no caso dela está passando na adolescência dela, né, então a gente fica naquele processo, né, de criança para adolescente. E no esporte não é o contrário, entendeu? Então ela fica naquela expectativa, naquela ansiedade, que, né, ela ficou muito ansiosa lá na competição, a parte psicológica dela, sem dúvida, né, afetou bastante o lado emocional dela, naquela ansiedade, naquela questão de vou dar conta, não vou dar conta, mas graças a Deus, através do nosso treinamento, né, do que nós passamos para ela, porque nós conversamos bastante, também antes da prova, né, conversamos bastante, porque ela estava bastante insegura, né, e, mas graças a Deus, tudo deu resultado, vai ver que a evolução dela já veio com outra cabeça agora, com mais pensamento positivo, para continuar treinando, né, disputar, se Deus quiser, agora o sul-americano, que vai ser o mês que vem, né, só estamos aguardando a confirmação, e ir para frente, agora a expectativa nossa é cada vez mais conquista para trazer para o nosso município, para o nosso estado. Com 14 anos e medindo 1 metro e 90, a atleta de Três Lagoas tem uma força descomunal, em seu primeiro ano de competições, já é a melhor atleta do Brasil, então, grave bem esse nome, Vitória da Silva Barreto de Três Lagoas, ela vem com muita força para conquistar não só o estado, mas a América do Sul. Ah, para a gente foi um resultado muito importante, né, não só para Três Lagoas, né, como para o estado, você vê que é um trabalho dela que vem surgindo efeito, né, nós estamos com pouco tempo de treino, praticamente dois meses, né, que descobrimos essa joia rara aqui, já foi campeã do estado, né, já foi terceira do brasileiro, e agora ela veio com a medalha de primeira colocada do campeonato mais importante, que é da categoria escolar, né, que é o de 12 a 14, então, hoje ela, hoje é a melhor atleta na remesa de peso, né, na categoria de 12 a 14 anos, e se Deus quiser, estamos só aguardando a confirmação da CBDE, e ela estará convocada, a expectativa nossa é convocada para o sul-americano, que vai ser, que está marcado para dezembro, né, então, estamos na expectativa dela poder também representar agora o Brasil, né, não só o Três Lagoas, mas representar o nosso Brasil, na seleção brasileira de atletismo, no Jogos Pan-Americano. Parabéns para a vitória Barreto, parabéns professor Reinaldo, que vem fazer um trabalho excepcional com esses atletas aqui de Três Lagoas, revelado muitas meninas aí, sabemos da nossa Silvânia, que também foi treinada aí pelo professor Reinaldo. Ô diretor, antes de ir embora, deixa eu mandar uma boa tarde aqui, Flores Valdo Quirino, Aélia Leal Batista, Maurival Luiz da Silva, e também o Valdecir Camargo, que acaba de chegar nos 45 do segundo tempo, na transmissão ao vivo no facebook.com.br.jpnewsms. Gente, uma ótima tarde de segunda-feira, amanhã tem mais, hein, vamos saber aí do Flamengo e da Chapecoense, que jogam hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Valeu, galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho